Olá, vamos falar agora de Magic's Chip, com um hard rock psicodélico de 1970. Com um disco que leva o mesmo nome da banda, Magic's Chip, em uma onda relaxante que segue a mentalidade de espírito livre dos anos 70. Abusando dos solos, repletos de riffes de guitarras agitados e ritmos em linhas diferentes, a música se apresenta como um rock mais próximo ao clássico, com um instrumental vibrante. Esse disco foi reconhecido um bom tempo após o seu lançamento. Na época houve pouca exibição e chegou apenas a um público mais restrito. O disco é enriquecido por uma musicalidade forte, em uma parte calma, com sons de rock puro, cheios de guitarra e melodias mais calmas. Em uma outra parte, também atrativa, em um modo de rock drogado, com sons desordenados e estruturas sobrecarregadas de guitarras distorcidas. O disco alcança uma sonoridade pop, mas é um dos mais fortes e recomendados de sua época. Esse disco é um legado à história da banda, que teve um fim quando o incêndio acaba com quase todo o equipamento e faz a banda repensar e encerrar os seus trabalhos. Essa é a nossa indicação de agora. Aperte todos os botões aí, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Até mais!